Dual Shop Championship Series, etapa outubro, corra e garanta já sua vaga E aí galerinhas, estamos aqui para a segunda parte do vídeo onde eu vou mostrar para vocês Como o deck funciona, nota que já estou com o meu Field Center de campeão do DSC posicionado Ai, mas Miller, você nunca ganhou o DSC para ter um Field Center de campeão Não estou nem aí, eu tenho do mesmo jeito Notem aqui o deck que foi usado no último vídeo para mostrar para vocês Então vamos lá, vamos já dar uma embaralhadinha aqui para não perdermos muito tempo Espero que dessa vez não saia nada voando, acho que não Você vai pedir para o seu oponente cortar Como eu não estou jogando com ninguém, claro que eu não vou tomar interação Então vou mostrar para vocês até onde o deck pode chegar E depois no final do vídeo eu vou pedir para a Fonso colocar algumas gameplays de Yu-Gi-Oh! Pro Para vocês verem na prática como ele funciona Essa foi nossa mão, como o oponente começou, vamos dar uma Draw Beuleuza Bom, geralmente ele vai estar com alguma coisa setada lá que a gente pode dar Special Summon do Mechuda, fazer o Link com ele Controlamos um monstro normal em campo, damos o efeito do Mechuda para balçar uma carta do oponente Geralmente a gente escolhe, depende da situação, mas digamos que na gente balçou uma Voltou para a mão uma Spell Trap dele que estava ali setada Daí a gente, se ele controlar dois monstros, a gente pode dar Special do Pankratofs Provavelmente ele controle hoje com os decks hoje em dia Claro que, ai minha mãe, vai ser um guru setado Meu, calma, vê aí a jogada Vê a jogada aí, certo? Daí temos essas opções aqui A gente já pode tentar forçar uma interação do oponente Digamos que ele dê uma Ashe ou alguma coisa, beleza Ele não vai deixar você mandar o Orkust para o Grave Né, mas como eu falei, eu vou tentar mostrar o máximo do potencial do deck Bom, com certeza Então a gente mandaria aqui Tudo junto, tudo junto, tudo junto Uma harpa para o Grave Então a gente já tem o nosso combo de Orkust Orkust quase garantido E aí temos os dangers Vamos tentar dar primeiro o efeito do mal Dá aquela embaralhadinha Pegar o dado aqui que eu esqueci de pegar E para não sair rolando fora da mesa Eu tenho uma estratégia Agora eu quero ver jogar aqui Pode bater dado Ah, esqueci de falar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sai correndo agora 4 4, é esse aqui Tá com cara de bravo Tá com cara de bravo Tá nervoso Ok, 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 ok A gente vai dar o efeito dele A gente vai comprar uma carta E vai descartar outra Ó, que ótimo Essa carta é muito boa no Grave Beleza Vamos dar o efeito do outro Danger aqui Ah é, par e ímpar Par Ah não, é brincadeira se for ele Ah, para Eu não consigo acertar um Danger Puts, mano Tá, ele vai entrar De Ashber Podia ter comprado mais duas cartas Mas ok, tudo bem Aqui a gente pode já fazer Por exemplo Ou explodir uma carta do oponente Ou já podemos começar Com o combo De Orkust Então vai Digamos que ele está com Mais uma carta Setada ali A gente pode explodir Ele Mas se ele não deu Uma interação aqui Provavelmente ele não tem Então vamos lá Vamos banir Uma harpa aqui A gente puxa Nossa Orkust Nightmare Nem vou embaralhar Porque vamos usar E a gente começa A fazer As atrocidades A gente faz A nossa O D A gente faz A nossa Galatéia Bonitona Galatéia A gente pode dar A gente Pode dar o efeito dela Voltamos a harpa E setamos A nossa Babel Que já vai ficar Quick A gente ativa Ela lá Agora os nossos Orkust Podem Ser quick Temos isso aqui No Grave E isso aqui No Campo Digamos Vai Que a gente Explodiu alguma coisa Do oponente Senão vou ficar Com um monstro Demais aqui E vai ser muito fácil Vai A gente explodiu Alguma coisa Do oponente Certo Certo A gente Bane a Nightmare Manda pro grave O nosso esqueleto Dá o efeito Da varinha Da varinha Da varinha Banne ela E volta A harpa A gente faz O borra O borra Efeito A gente põe a Galatea Coloca o Ding Gears Ou você Ou você Manda mais Uma carta Do oponente Pro Beleléu Ou você Equipa Ele Para o próximo turno Isso aqui Com certeza Vai garantir Um OTK É muito difícil Você não dar Um OTK Nele Isso é Claro A gente não tomou As interações Mesmo se tivesse Tomado a interação Naquela parte Vamos lá Também não vai dar Para voltar Tudo Vamos abrir Uma nova mão Que é melhor Vamos abrir Vamos abrir Olha lá Ele começou Então a gente Dá uma drama Saímos com o Danger Saímos com o Special Summon Saímos com uma harpa Que dá para fazer Bastante coisa Então vai A gente vai Colocar ele Certo Ele é obrigado A negar Ou ele nega Essa Summon Ou a gente vai Bançar uma carta Dele para a mão Então digamos Que aqui Na Vai A gente fez Mandou ele para o Grave Colocou o nosso link Você vai tentar Voltar Uma carta Importante Do campo dele Ele dá uma Solem Strike Negou Ok Você baniu Negou Beleza Daí a gente vai tentar Forçar mais uma interação dele Aqui Efeito Tomamos uma Ashe Ok Não damos mais um efeito Agora vamos começar A tentar jogar Em volta disso Malfman Vai ser sacanagem Se agora eu errar De novo Ele 1 2 3 4 5 6 Rola de novo 1 Caramba Caramba 1 1 1 Ah Que pariu Viu Beleza Não caiu no Great A gente vai comprar Uma carta E descartar uma a gente descarta o Malicious, beleza, já demos a nossa normal, ok, vamos dar o efeito do Malicious e puxar outro para o campo, certo, ainda temos isso aqui na mão, temos um monstro Dark no Grave, ok, vamos fazer, se ele tiver uma carta mágica ou armadilha, a gente põe, deixa eu ver qual que é melhor, um, dois, se ele tiver uma carta mágica ou armadilha no Grave, a gente coloca a Fênix, se ele tiver um monstro que está incomodando, a gente põe o Griffo, digamos que ele tenha, vai, um monstro lá, porque ele tentou proteger o monstro, ok, o Cerberus quer dizer, a gente põe o Cerberus, efeito do Cerberus, temos o nosso descarte como custo, então mesmo que ele negue, o custo ativa, ok, diga se passou, a gente conseguiu destruir o monstro, agora já temos o material para começar o nosso combo custo e temos um, dois, três Darks no cemitério, então a gente já pode colocar o Dark Armored, daí a gente já aproveita para limpar o campo ali, já dá um, já põe com uma carta dele a mais, custou, não é uma vez por turno, certo? Certo, vamos dar o efeito da harpa, vamos puxar para o campo, a Nightmare, ok, com a Nightmare a gente vai fazer um Link, ok, fizemos ela, vamos dar o efeito dela, volta o Skeleton, pronto, já garantimos, setou, ativou, já garantimos que os nossos Orkust fiquem em Quick Effect, caso a gente tome alguma interação, a gente pode banê-los do Grave, ou que ficar para se proteger com uma interação no turno do oponente, ok, já temos esse campo aqui, a gente banha o outro, primeiro, para entrar ele, ok, certo, aqui a gente já consegue fazer o Borrel Sword, certo, banimos ela, jogamos para o Grave, o Esqueleto, banimos o Esqueleto, e renascemos a Galateia, vem como o deck é bem consistente, ele é bem redondinho, ele casa muito bem as estratégias, isso porque eu não acertei nem um Danger, ainda tomamos duas interações, claro, poderia tomar mais? Poderíamos, mas provavelmente a gente consegue jogar, porque o deck é muito bom, aqui a gente pode dar mais uma interação do Dark Army, retirar mais alguma coisa do oponente, forçar os Ding Gears do oponente, a gente vai tirar material como vocês vão ver no vídeo em breve, agora antes de encerrarmos esse vídeo, vou pedir para o Afonso colocar na tela para vocês, e aqui ainda a gente pode fazer o Ding Gears, e mandar uma carta do oponente para o cemitério sem dar alvo, porque a gente vai dar o ATK nele, ou a gente equipa de novo o Skeleton para o próximo turno, acabou, bate 3.000, bate 2.600, bate 2.800, vira para a defesa, bate de novo, acabou, viram como o deck é bem legal? Eu não vou fazer mais abertura de mão, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, eu vou pedir para o Afonso colocar, acho que são 3 ou 4 partidas de Yu-Gi-Oh Pro, Eu jogo no celular, não tenho muito tempo, então estou no metrô dando cotovelada nos outros, mas estou jogando Yu-Gi-Oh Pro, mas espero que vocês gostem e tenham gostado do vídeo, deixem sugestões aí de como vocês preferem o vídeo, sugestões de novos decks ou outros assuntos para eu trazer para vocês, tá bom? Grande abraço e até a próxima! Dual Shop Championship Series, etapa outubro, corra e garanta já sua vaga! Tchau, 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 tchau!